O que é importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3 milhões e 900 são mulheres. Nós isentamos todas as famílias do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. Todas as famílias vão ter o seu contrato imediatamente quitado. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo. Para que a gente possa definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial. Pronto. Está reconhecido o forró do Brasil. Duplicar essa rodovia significa dar ao agrécio pernambucano a integração com o desenvolvimento de Caruaru e de Recife. A gente quer fazer uma oferta a quem quer produzir nesse país que não precisa ficar fazendo queimada. Nós temos milhões de hectares de terra que estão degradadas ou produtivas que a gente pode recuperá-las. Seara está recebendo 33 novas ambulâncias com o SAMU. Com doutores, 2 h, nãoажendo. . . . . . A CIDADE NO BRASIL